Olá, pessoal! Aqui é o professor Grings, e nesse vídeo nós vamos traçar o gráfico de uma função de duas variáveis, duas variáveis independentes. No caso, como nós estamos vendo ali, que eu já circulei em um quadrado, né? z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa, então, é a função que nós vamos traçar o gráfico. Mas antes eu gostaria de colocar aquele ponto 2, 3, 4 na dimensão tridimensional. Ou seja, o ponto que eu estou circulando com um quadrado, eu vou localizar no espaço x, y e z. Então, primeiramente, vamos plotar esse ponto e depois fazer o gráfico com duas variáveis independentes. Já destaquei o ponto e agora vamos chamar os eixos x, y e z. Estou traçando inicialmente o eixo dos z, agora estou traçando o eixo dos y, e por último tracei o eixo dos x. Vamos batizar, então, o eixo dos y, o eixo dos z, e finalmente o eixo dos x. Colocando os valores numéricos em cada uma das coordenadas, 2 é o x. Então, sobre o eixo dos x, eu destaco duas unidades, ali está. 3 está no eixo dos y, então, sobre o eixo dos y, eu destaco três unidades, ali está o 3. E 4 sobre o eixo dos z, 1, 2, 3 e 4, ali está a 4, então. Inicialmente, eu vou sair do 2, do eixo dos x, e traçar uma paralela ao eixo dos y, como eu fiz. E agora, partindo do 3, eu vou traçar uma paralela ao eixo dos x, como eu fiz. Ali tem um ponto de encontro, que é a sombra do nosso ponto que nós estamos procurando. Agora, eu vou traçar da origem uma reta até chegar ao ponto, ao ponto que eu destaquei. E agora, então, eu traço uma paralela a essa reta que eu obtive, e chego até lá a altura 4. Essa reta é paralela àquela lá embaixo. Então, não precisamos mais da reta auxiliar lá embaixo. E agora, traçando uma reta paralela ao eixo dos z, eu tenho um ponto de encontro lá em cima. Esse ponto de encontro é a posição do nosso ponto P, 2, 3, 4, onde o x é 2, o y é 3 e o z é 4. Todas essas retas são auxiliares, não são mais necessárias, pois já sei a localização do ponto. Eu posso até começar a eliminar as retas auxiliares, uma a uma. E até mesmo a sombra do nosso ponto lá embaixo. Então, este é o ponto que nós estávamos procurando. Sem as retas auxiliares, fica complicado de entender o que está acontecendo. Eu tenho que trazer novamente a presença das retas auxiliares para entender o que está acontecendo. Que daí eu entendo perfeitamente que é a localização do ponto. Sem as retas auxiliares, fica difícil de entender o que está acontecendo. Mas é a localização correta do nosso ponto. Vamos agora, então, traçar o gráfico da função. Nós temos a função ali e eu preciso traçar as retas x, y e z novamente. A reta z já foi traçada. O eixo dos y já foi traçado. E, finalmente, o eixo dos x. Batizando cada uma das retas. Esta aqui é a y, já coloquei y. Esta aqui é a reta dos x, o eixo dos x. E este aqui é o eixo dos z. z é cota, y é ordenada e x é abscissa. Para dar início, eu vou atribuir que o x será igual a zero. E aí, o que eu vou ter? Se o x for zero, vai sobrar z igual a 9 menos y ao quadrado. Isso é uma parábola de concavidade para baixo. Se eu fizer o z assumir o valor zero, eu vou ter 9 menos y ao quadrado. Ou seja, y vai ser igual a mais ou menos 3. Quando o z for zero, esses são os pontos onde o y vai ser interceptado. E é uma parábola de concavidade para baixo. Já coloquei uma escala no eixo dos z. Agora, eu vou colocar no eixo dos y. 1, 2, 3, já está ali. E o lado negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Só destaquei o que interessa, que é o 13 e o menos 3. E também o 9. Parábola de concavidade para baixo, onde o x é igual a zero. E aí, mais ou menos, eu já tracei a mão livre. Isso aqui que eu encontrei, então, é um corte onde o x é igual a zero. É o contorno que eu estou vendo do sólido e que foi cortado. Esse é o contorno do corte, então. E agora, vamos fazer com que o y assuma o valor zero. Se o y, então, assumir o valor zero, eu vou ter z igual a 9, menos, agora, x elevado ao quadrado. Uma nova parábola, só que com o y sendo zero. Novamente, se o z assumir o valor zero, eu vou ter 9, menos, x ao quadrado. O x vai assumir o valor de mais ou menos 3. Quando z é zero, esses, então, são os locais onde o eixo dos x é cortado. Já coloquei ali, menos 3, e 1, 2 e 3. Tudo que eu tenho que fazer agora é traçar a parábola, passando pelo 3 e pelo menos 3. Só que, desta vez, com o y sendo zero. O que eu estou fazendo, então, é o corte que eu estou vendo quando o y é zero. É o contorno do corte que eu estou fazendo no nosso sólido. Lá atrás, eu vou fazer a linha pontilhada, porque está escondido. Ou seja, é uma linha invisível. Mais ou menos, façam de conta que está bem desenhado. Agora, eu vou fazer o z assumir valores aleatoriamente. Por exemplo, se o z assumir o valor zero, o que eu vou ter? Eu vou ter um zero igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Passando o x e o y para o outro lado, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, que eu também posso colocar como 3 ao quadrado. Por que disso? Porque isso lembra a equação de uma circunferência. x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Uma equação bem manjada, onde o raio é 3. Isso no chão, quando o z for zero. Então, eu vou ter um círculo no chão. Eu já tenho lá os valores 3, né, plotado. Então, eu só tenho que uni-los. Fiz o contorno do círculo ali. Vou fazer pontilhado para simular que está invisível. Lá atrás também eu vou fazer pontilhado para simular que está invisível, porque está atrás, né, está escondido. Já na frente eu não vou fazer pontilhado, vou fazer curva mesmo. Mais ou menos, façam de conta que está bem desenhado. Aí está, é um paraboloide de cabeça para baixo. Assim como eu fiz o z ser igual a zero, eu poderia atribuir um outro valor ao z, por exemplo, z igual a 5, conforme eu coloquei ali. Então, vai ficar 5 igual a 9. Lembrando que tudo que eu estou fazendo são cortes. Eu fiz um corte lá no chão, com z igual a zero, e enxerguei o contorno, que é um círculo. Agora, eu vou fazer um corte na altura 5. O que eu vou enxergar, então? 9 menos x² menos y². Passando novamente o x² para um lado, mais o y² para o outro lado, eu vou ter como resultado 4. Olha só, uma circunferência de raio 2, porque o número que está elevado para dar 4 é o 2. Então, ali na altura 4, eu vou fazer uma linha paralela ao eixo do y e outra linha paralela ao eixo do x. Agora, eu já sei os pontos que vão me constituir a circunferência que eu estou enxergando de raio 2. Então, traçando uma circunferência, passando por aqueles pontos, lá atrás eu vou simular que é invisível, aqui também é invisível. Já aqui, eu estou enxergando, está na frente. Aí está o nosso círculo de raio 2. Claro que agora eu posso eliminar as linhas auxiliares. Mas, para encerrar, eu ainda poderia colocar o z igual a 8. 8. E aí, ficará 8 igual a 9 menos x² menos y². x² mais y² igual a 1. Um círculo de raio 1 na altura 8. Lá na altura 8, eu vou traçar uma linha paralela ao eixo dos y e outra paralela ao eixo dos x. Determinei os pontinhos ali, estou enxergando, é onde eu tenho que passar para formar o meu círculo. Então, traçando uma linha cheia na parte da frente e uma pontilhada lá atrás. Também pontilhada ali, está escondida. E na frente, uma linha cheia, porque ela está visível. Podemos agora retirar as linhas auxiliares. E após a retirada das linhas auxiliares, ficamos assim. Então, lá no 8, eu fiz um corte paralelo ao chão e o contorno que eu estou enxergando é o círculo que eu estou vendo. Mas, para encerrar, eu vou fazer mais uma coisa. Mais uma curiosidade. Se o z for exatamente 9, o que vai acontecer? Então, eu tenho que 9 vai ser igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Quando o z é 9, para dar zero, só se o x for igual a zero e se o y também for igual a zero. Então, o ponto que eu tenho lá em cima, exatamente o ponto que está em cima do eixo z. Ou seja, 0 para o x, 0 para o y e 9 para o z. Nós encontramos, então, um ponto apenas. Então, tá pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Como plotar ponto no sistema tridimensional e como traçar um gráfico de função de duas variáveis. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. E com isso, então, eu agradeço a presença de todos. Espero poder contar com vocês no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.